Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês uma dica bem da hora pra você que é dono aqui do Playstation 4 Que é de como você vai encontrar e baixar os avatares grátis que estão disponíveis aqui na PSN O que é um avatar? Avatar é isso aqui, tá vendo que eu tenho essa imagenzinha aqui com o meu samurai bigodudo aí da hora Esse é o seu avatar e é a imagem que praticamente te define aqui na PSN, na rede online do Playstation E tem aqueles padrões que já vem normal aqui, que você pode escolher no seu perfil, tá? Mas tem vários e vários grátis na PSN pra você baixar E hoje eu vou ensinar isso pra vocês, é uma dica bem simples, mas é uma dica legal que deixa o seu perfil melhor personalizado E às vezes você gosta das imagens que vão ter lá, aqui na... tem até bastante opção com os padrões que já vem no Playstation Mas as opções que tem pra você baixar são muito maiores e ainda assim tem de vários jogos bem legais que estão disponíveis de graça Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é achar, né? É difícil de achar porque coisa grátis aqui na Playstation Store Como eu já mostrei pra vocês aqui várias vezes, eles escondem muito bem escondidinho Então o que você tem que fazer é vir aqui na Playstation Store e ir lá embaixo, como sempre aqui no gratuito Beleza, tá aí, gratuito você vai achar Mas olha aí, cadê? Cadê os avatares grátis? Você precisa vir pulado, 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 pulado até o final e aí sim, aí beleza Aí você chegou aqui e você vai ter aqui embaixo, na última opção, avatares grátis Clicou aqui e pronto, você vai ser jogado aqui pra essa tela e você vai ter vários e vários avatares grátis Eu vou passando aqui, ó, tem do Red Dead Redemption, muito da hora aqui, tem alguns legais Eu achei estranho que a maioria é de mulher, né? Tem alguns de homem aqui, mas tem bastante de mulher também É da hora, temos aqui, ó, do Dutch, temos aqui do Arthur Temos de todos os personagens desses aqui que eu não lembro o nome, é... porque eu sou muito esquecido Temos aqui também do John Marston, temos daquele senhor de cartola que eu também não lembro o nome Mas são vários personagens aqui do Micah, vários personagens do Red Dead Praticamente todos os personagens importantes do Red Dead tem aqui A gente tem esse do Goal of War, achei bem da hora, né? Com esse negócio meio nórdico aqui, esse símbolo Então, se você for procurando aqui, indo pra baixo, você vai ver que tem de vários Tem no Fortnite aí, pra quem gosta Tem no Earthlock, que é um RPGzinho bem da hora Que a Station Network já deu de graça Tem no The Sims Tem aí, ó, desse jogo aqui que eu não sei quem é, mas é jogo de anime, né? Você pode ver que o cara parece o Geralt aí, né? Do Geralt... Geralt Do Witcher aqui, só que versão anime, né? Versão meio, né? Temos aqui vários, tem esse aqui de um viking da hora Então, cara, tem muita coisa aqui Muito avatar, deixa eu ir passando pra baixo pra vocês verem Olha a quantidade, tá vendo? Olha só É muito avatar gratuito Muito mesmo, tá? E você pode encontrar, olha aqui, do Batman Do Batman é da hora também Do Batman Arcanite E pra você utilizar ele na sua conta É muito simples, tá, pessoal? Deixa eu achar um legal aqui Vamos ver se tem um da hora aqui do Batman Vamos pegar... Ah... Vamos pegar, vamos ver O primeiro legal que eu ver Eu vou pegar agora Tá difícil aqui, que demorou Mas... Vamos pegar... Desse... Ah... Aqui, do robôzinho do maquinário Eu gosto do robôzinho do maquinário É da hora Então você clica aqui nele E você bota aí Definir avatar Clicou Espera Espera carregar E... Pronto Pronto Tá feito Pode ver que lá em cima, no canto superior direito Já mudou a minha imagem Vou apertar aqui o botão de voltar pra tela E ó, aí ó Mudou Agora, em vez de ser o samurai É o robôzinho do maquinário Viu? Simples Fácil E gratuito As três coisas Três melhores palavras que você pode ouvir Quando você quer lidar com esse tipo de coisa Esse tipo de personalização Que, como eu falei É um negócio bobinho, claro Mas, né Por ser simples Fácil E gratuito Vale a pena você dar uma olhada Pra ver se você consegue deixar o seu perfil Mais da hora aí E mais personalizado com a sua própria cara, né Não ficar do jeito que às vezes você Sei lá Eu não gosto muito dessa imagem e tal Eu quero aquela É um negócio que mostra mais a sua personalidade Beleza? Mas é isso aí, pessoal Essa aqui era a dica Muito simples Muito fácil Mas tá complicado Eu já dei praticamente todas as dicas Que eu podia dar Aqui Sobre o Playstation Então eu vou pedir a ajuda de vocês Deixem aí nos comentários Outras dicas Que vocês querem ver aqui No canal da Joinville Games Também não esqueçam de deixar aquele Joinha maroto pra gente Aqui na divulgação desse vídeo E também não esqueçam de seguir As nossas redes sociais Se inscrever no canal E acompanhar Todos os outros conteúdos Que a gente postar aqui No canal da Joinville Games Beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E também não esqueçam de seguir